Bom dia, esta semana aconteceu um episódio na Assembleia Municipal de Lisboa que me vai servir perfeitamente para falar um bocado da cultura, ou da incultura, melhor dizendo, da incultura política em Portugal. Um dos deputados da bancada do Chega produziu umas declarações que chocaram, eu diria que praticamente todos os outros deputados, à exceção do orador, como é evidente, e chocaram porque foram consideradas racistas ou xenófobas. Eu própria também as considerei assim, portanto, incluo-me nessa interpretação. É como para mim o racismo é repelente, eu classifiquei como repelentes ou como repugnantes as declarações desse deputado. Mas eu faço questão de dizer que também já ouvi declarações repugnantes vindas de outras bancadas, designadamente das bancadas da esquerda e da extrema-esquerda e do PAN. Ouvi defender posições e ideias que ofendiam e ofendem gravemente a dignidade dos indivíduos e até a dignidade da própria Assembleia. Portanto, estas declarações do Chega não são mais graves do que muitas outras que eu vi. Só são mais relevantes pelas reações que provocaram. E isso ajuda-me a explicar o meu ponto. Eu não vou reproduzir o conteúdo da intervenção do Chega, porque essa não é a discussão que me interessa estudar ou examinar aqui hoje e me interessa-me é estabelecer que os outros deputados, portanto, exceto o orador, como é evidente, as consideraram racistas ou xenófobas. E eu própria me incluo entre esses deputados. Não interessa-me se interpretarmos bem ou mal. Isso também é importante ficar estabelecido. Interessa-me examinar e criticar as diferentes reações que as bancadas tiveram perante uma intervenção que foi considerada ofensiva. Essa parte aqui é importante. É que todas as pessoas que intervieram a seguir consideraram aquela intervenção ofensiva e reagiram de maneiras diferentes. Houve quem tivesse respondido com violência e com uma certa brutalidade e, por acaso, também com um grande acerto. Houve quem pedisse a judicialização das declarações, com referências ao crime de ódio e ao Código Penal, e sugerindo o envio daquelas declarações para aqui e para ali. É uma péssima ideia e é, infelizmente, um vício nacional. A defesa das ideias políticas deve ser inteiramente livre de criminalização. Por isso mesmo, os deputados da Assembleia da República têm imunidade parlamentar. E o mesmo princípio se deveria aplicar aos deputados da Assembleia Municipal. E houve, finalmente, quem pedisse o corte da palavra aos deputados. Ou seja, houve quem pedisse a proibição de certas ideias serem expressas na Assembleia, com o silenciamento dos deputados, se as suas ideias fossem chocantes ou ofensivas. E isto é que não pode acontecer de maneira nenhuma, e por várias razões. A primeira delas é que um deputado eleito é um representante da cidade, ou pelo menos de uma parte da cidade. A voz dele é a voz dos cidadãos. E ele tem de ser inteiramente livre de os representar, sem quaisquer restrições. Uma Assembleia de Deputados eleitos não pode ter um cardápio de ideias admitidas e outro cardápio de ideias proibidas, como não há cidadãos representados e outros que não têm direitos democráticos. Isto não pode acontecer. Nem todas as ideias são respeitáveis. É um ponto também importante, porque às vezes há aí assim quem diga que as ideias são todas respeitáveis. Não são. E estamos perante uma ideia que, independentemente de nós termos ou não considerado bem que aquela intervenção era racista, mas eu considero que o racismo não é uma ideia respeitável e há muitas outras ideias que não são respeitáveis. Mas o ponto é esse mesmo. É muito fácil tolerar a expressão de quem pensa como nós. Ou seja, eu dizer, ah, eu defendo o direito e a liberdade de toda a gente expressar aquilo que eu penso. Ora, a democracia não é isso. Isto é a ditadura. A ditadura é que as pessoas são livres de expressar aquilo que o ditador ou que o pensamento autorizado as deixa expressar. Portanto, o que é preciso em democracia é reconhecer a liberdade de expressar as ideias que não são respeitáveis. E por muitos canos que elas sejam, só assim é que os cidadãos podem ser tratados como iguais. Bom, e a segunda razão é que as piores ideias devem ser desmontadas pelos outros deputados. E essa é a obrigação de quem está numa Assembleia a discutir e a debater. Se proibimos um deputado ou um grupo de deputados de expressar ideias chocantes e ofensivas, estamos ao mesmo tempo a impedir os outros deputados de se opor a elas violentamente. E isso é uma menorização de toda a Assembleia. Além disso, é a maneira certa de fazer as piores ideias crescer na rua no meio da ignorância e da desordem. E isto é que é o ponto fundamental. Ponto final e até para a semana. Ponto final e até para a semana. Ponto final e até para a semana. Ponto final e até para a semana.